Nesse vídeo estamos de cenário novo, mas que na verdade é um cenário antigo, que a gente já não está usando para esse quadro, mas agora a gente vai usar para esse quadro. Para falar da rotina de Brad Pitt, o que que Brad Pitt fez para ficar com este corpão em Troia? Este homem que aos 55 anos está aparecendo sem camisa nesse último filme aqui do Tarantino. O que ele comeu, como ele treinou para fazer o Aquiles em Troia ter este corpaço? Então se você gosta desse vídeo de rotina de celebridade, clica no like, se inscreve no Saúde na Rotina. Se você não estiver inscrito ainda, ativa o sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos e bora para mais um vídeo. Olá, goiabas, eu sou o Diego e esse é o Saúde Novo Tirando Vídeo e hoje vamos falar sobre Brad Pitt, vocês pediram e este gato que está no último filme de Tarantino, na altura dos seus... hoje dá 50 e quantos anos? 50... não, está errado isso aqui. 55 anos sem Brad Pitt? Que aparece sem camisetinha no último filme de Brad Pitt, muita gente gostou, no último filme de Brad Pitt, no último filme de Tarantino, muita gente gostou, mas vamos lembrar aqui do corpítio de Brad Pitt em Clube da Luta e nada mais nada menos do que Troia. Troia, ele falou que foi o papel mais desafiador que ele já fez em termos de mudança corporal e eu fui ler umas coisas que ele fez para fazer também este papel de Aquiles. É um filme que eu assisto a cada 30 dias, a Daphne está de prova, rola aqui na minha tela, eu assisto para dar uma treinadinha junto, para dar uma relembrada nas falas, que é sempre bom estar decorado, né, as falas de Troia, fica aí a dica. Vai que alguém te ama para um teste. Não é? Brad Pitt, ele tem 1,80m e ele fica ali na casa de 77kg, né, claro que para alguns papéis ele ganha mais peso, ganha mais massa muscular, para outros nem tanto. Para alguns papéis como Clube da Luta, ele fica com um percentual de gordura um pouquinho mais baixo ali, que para Clube da Luta ele chegou perto dos 5% de gordura corporal, mas dá para ver claramente que ele não está tão grande quanto em Troia. Em Troia ele se preparou 8 meses antes de fazer o papel de Aquiles, e ele teve um processo que você conhece bem de bulking e cutting, ou seja, ele teve aquele processo todo de, vamos primeiro ganhar toda a massa muscular possível, e depois vamos secar para ficar mais definido, tentando perder o mínimo de massa magra possível. No processo de bulking ele comeu bastante carboidrato, né, você acaba comendo mais carboidrato mesmo, para ter energia, para treinar, e no processo de cutting ele aumenta a quantidade de proteína, dá uma baixada ali em carboidrato e gordura, tenta não consumir tanto para gastar as reservas energéticas. Nesses 8 meses ele falou que ele fez 4 refeições diárias, e ele tinha um treinamento que durava 3 horas por dia, e você reclamando de fazer um hitzinho de 15 minutos. Tem que botar em perspectiva isso, porque tem gente que acha que com 15, 20 minutos de treino, você vai ter um resultado incrível, e assim, você vai ter um resultado muito legal, mas tem gente que cai na armadilha de se comparar com pessoas que treinam realmente muito mais tempo, que tem uma energia muito mais dedicada para aquilo. Isso pode causar muita frustração, porque sim, um treino de 15 minutos e 5 minutos na sua casa pode te dar resultado. É o resultado que você está esperando? Talvez não, né, porque talvez você esteja olhando alguém como um Brad Pitt em Troia, como um Alexander Skarsgård para fazer Tarzan, que a gente falou nesse outro vídeo aqui, um Caio Castro para fazer novela aqui, e pô, essas pessoas treinaram muitas horas diariamente para ter aquele resultado. Nesses 8 meses o Brad Pitt treinava todos os dias menos domingo, e nesse período ele não bebeu, não fumou e não comeu junk food, né? Quando eu li que ele não fumou, eu pensei, Brad Pitt fuma? E aí você meio que se desilude um pouco, né, da vida, mas tá tudo certo. O bom de fazer esses papéis é que ele acaba se tornando uma pessoa mais saudável, né? Porque não pode fumar, não pode não cortar isso. Pelo menos nesses mesinhos o cara tá mais saudável. Todo dia ele tomava meio litro de água ao acordar, acordou, já tomou logo meio litrão de água. E vamos aqui às coisas que o Brad Pitt gostava de comer. No café da manhã, Daphne, ele gostava de consumir ovos, shake de proteína, amêndoas e bananas. Bom café da manhã? Eu gosto. Simples? Simples. Tranquilo, dá pra repetir. Almoço, almoço também descomplicado, homem descomplicado, Brad Pitt. Uma saladinha de folhas com brócolis, alface e um espinafrinho, né? Uma carninha ali, às vezes tal, mas também podia ser só a saladinha mesmo. Porque mais tarde, de lanche, ele também tomava um shakezinho ali de proteína, então dava ali uma calibrada boa. Gostava de fazer, sabe o que? Suco verde. Eu acho que o suco verde, dependendo com o que você mistura, é um jeito fácil de botar folhas pra dentro. Exatamente, botar, né, vitaminas, minerais, ele colocava 80% de legumes, de vegetais, etc, de folhas, e 20% de suco de maçã verde. Interessante. Fica gostosinho. Fica a dica pra quem não gosta de salada. E na janta, geralmente, ele comia arroz integral, carne, legumes, verduras também, né, as carnes aí podiam ser carne vermelha, carne branca, né, frango, peixe, carne de vaca, ele comia também. Peru. Peru é uma coisa que é caro, mas é caro pra quem, né? É caro pra gente, pra esse povo de Hollywood, é super tranquilo, você vai embora e compra peru, mas você não precisa saber o preço do quilo do peito de peru. Vez ou outra, ele tomava, sabe o que, Daphne? Tomava o meu chá de morango, não, tomava um McFlurry. E ano McDonald's, tomava-se o McFlurry ali pra extravasar. Lembrando que Troia é de 2004, então já tinha McFlurry em 2003. Eu descobri também como ele dividia o treino dele, ó, de segunda a sábado ele fazia musculação, seis dias na semana. De segunda a sábado também, ele tinha um treino de espada ou treino de luta, né, que durava mais uma ou duas horas no dia dele. Levantar a espada, todo esse treino aí também cansa e vai dando um deltóide, irmão. Tu fica levantando a espada aqui, ó, deltóide, ele vai crescendo, porque tem que carregar a espada. E aí ele alternava aeróbico e yoga nos outros dias, né, dia sim, dia não. Por exemplo, ele fazia segunda, quarta e sexta, uma hora de treino aeróbico. Terça, quinta e sábado, uma hora de yoga. Então eu fazia também uns treinos que não eram só de força nem só de luta. Uma coisa interessante do Brad Pitt é ele ter este autoconhecimento, que é uma coisa muito importante, né, sobre a gente. Ele fala, eu sou dessas pessoas, e ele tem consciência disso, eu sou dessas pessoas que as outras pessoas têm inveja por causa da genética. E quando ele diz isso, não é no sentido do cara ser bonito, ele se achar bonito. Era questão corporal mesmo, né, da gente olhar e saber que ele é um cara que tem facilidade em ganhar massa muscular, que tem dificuldade de acumular gordura no corpo, né, então ele é um cara que ele consegue estar sempre atlético. Quer dizer que ele pode ficar de barriga pra cima que nada vai acontecer com ele? Não, mas ele é um cara que, a partir de exercícios feitos com regularidade, de uma alimentação arrumadinha, ele não precisa fazer tanto sacrifício pra já parecer um cara muito forte, né, como ele pareceu. Tem um mantra na musculação que as pessoas falam assim, que quem nasceu pra lagartixa nunca chega a jacaré, né, que eu não gosto muito, que meio que você desanima as pessoas. Mas é o lance do meio de você entender o seu tipo físico, né, o Brad Pitt, ele é um cara mesomorfo. Ele é um cara que você vai olhar e vai ter a impressão que ele tá forte, mesmo que ele não treine, mesmo que ele fique um período sem treinar, né, mesmo antes dele começar mesmo a treinar, a pegar mais pesado. Você olha e fala, aquele cara ali, eu acho que ele é forte, né, não é um cara que você olha e fala, aquele cara tá meio magro, aquele cara é magro, aquele cara é magro, ou aquele cara é mais fortinho, é mais cheinho. Aquele que parece mais magrinho é o ectomorfo, o cara que parece mais cheinho, mais parrudinho é o endomorfo. A gente falou melhor sobre biotipos, sobre tipos físicos aqui, nesse outro vídeo. Que roncada, hein, cara? Mas o comprometimento de Brad Pitt também é uma coisa muito interessante nos treinos, né, porque ele fez uma aposta com o cara que interpreta o Heitor, o Eric Bana. E eles não... Ah, me deu um spoiler aqui. Não é mais spoiler depois de tantos anos. Quem não viu, Troy aí vai perder a oportunidade de saber aí que o Heitor foi matado. Que o Heitor foi morto pelo Achilles. Mas eles, antes do Achilles matar o Heitor, eles não usaram dublês, né, na cena de luta. E aí eles apostaram com o outro que quem errava tinha que pagar 50 pratas, 50 doletas, a cada vez que acertasse o outro errado. Quer saber quem ganhou? Brad Pitt saiu do filme devendo 750 dólares para o Ekibana. Manja, 750 dólares de espadada, de paulada, que tu tomou errado, meu amigo. Então é isso, quem você quer ver mais essa playlist de rotina de celebridades, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai atrás do treino da dieta, tenta entender melhor o que os caras fizeram. Tem outros, vários vídeos dessa playlist pra você assistir, tá aqui em cima. Não esquece, clica no like e se inscreve que tem vídeo toda segunda, quarta e sexta. Beijo! Tchau! 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 Tchau!